Sem lutar desde julho, quando foi derrotado pelo inglês Leon Edwards em uma luta de 5 rounds, Rafael dos Anjos, ex-campeão dos leves, já tem data pra voltar ao octógono. E seu adversário é dos mais familiares. Falo do Michael Chiesa, também ex-peso leve e colega grappler. Tem o wrestling como background que fez apenas duas lutas com 77kg até aqui. Chiesa, aliás, é um daqueles que estava subaproveitado na categoria de baixo e cresceu bastante de produção sem aquele corte de peso mais drástico. Aliás, o que ele fazia era um crime. O Chiesa é um cara de 1,86m e tinha que ficar esqualido com as costelas de fora, parecendo um doente, um caracudo, pra bater os 70kg. Com 77kg, ele tem altura, envergadura, o frame dessa categoria e tá bem mais forte. Finalizou Carlos Condit, ex-campeão interino, e também dominou completamente com certa facilidade até o veteraníssimo Diego Sanches. Já o brasileiro tá com um retrospecto bem mais complicado. Ele vem de 3 derrotas nas últimas 4 apresentações, né? Perdeu pro Camaro Usman, pro Kobe Covington, os dois que vão disputar o cinturão no UFC 245. Pro Leon Edwards, como mencionei. E finalizou o Kevin Lee, que já voltou pra categoria de baixo de novo. Mas claro, dizer que o Chiesa tá numa boa fase e o Rafael numa ruim é ter uma visão completamente míope, né? A gente tem que considerar o nível de competição que cada um enfrentou. Por exemplo, os dois últimos caras que venceram o Michael Chiesa já foram derrotados pelo Rafael dos Anjos. Exatamente o Kevin Lee e o Anthony Petsch, né? O cara que o Rafael dos Anjos tomou o cinturão dos leves. Por mais que o RDA vá novamente olhar pra cima na encarada, né? O Chiesa é um cara bem maior e a gente viu na última rodada contra o Edwards, né? Como o Rafael fica pequeno nessa divisão em relação a certos adversários. O Chiesa não tem a carcaça, não tem a força, né? A corpulência do Camaro Usman e do Kobe Covington. Dois wrestlers que dominaram o dos Anjos fisicamente. E além dessa inferioridade física, o Chiesa também não é um wrestler condecorado como é o Kobe Covington e o Camaro Usman. Ele teve sucesso no nível do High School, né? Que é um ensino médio americano, mas passou batido, não teve qualquer sucesso no nível colegial, que é o mais difícil, universitário. Sim, na teoria o americano que é um lutador extremamente pragmático, né? Ele não costuma mijar muito fora do penico, se testar em outras áreas. Ele vai se jogar nas suas pernas o tempo inteiro até ele conseguir o que ele quer. Poderia neutralizar o brasileiro, né? Como a gente já viu antes, né? Colar ali na grade, botar pra baixo, fazer toda a força. Um antejogo ali pra não deixar o jogo do Rafael se desenvolver. Mas repito, ele não é Covington nem Usman e a trocação do Chiesa é apenas mediana. Ele nunca venceu por nocaute ou nocaute técnico. Então o Rafael em pé leva muita vantagem. Se ele conseguir defender essa queda, não deve ser uma luta difícil pra ele. Que também é muito mais experiente e ainda bem mais técnico no chão, né? Quando a gente fala de jiu-jitsu. Não é molezinha, passeio no parque, luta tranquila pra se recuperar. Mas o Rafael, na minha opinião, é consideravelmente favorito. Talvez aí na casa de 60 a 40 ou coisa do tipo. Mas também não há como negar que pode haver alguma interferência do setor emocional. Porque Rafael, sim, entra com a faca no pescoço. Muito pressionado pra ter um resultado positivo. Porque apesar das derrotas recentes, ele ainda tá muito bem posicionado na categoria até 77kg. Ele é o quinto do ranking e o Chiesa tá desranqueado. Então se ele chega à quarta derrota em 5 lutas, perdendo pra um cara desranqueado, ele vai desabar completamente dessa lista. Nesse caso, ele pode se encontrar entre a cruz e a espada. Chegar à conclusão que fica pequeno demais pra essa divisão. E com 35 anos, não conseguir enxugar mais, bater os 70kg. E aí é o pior dos cenários. Onde você não se encontra competitivo a ponto de disputar o cinturão em lugar nenhum. Então o fato de ser outro raster e ele estar pressionado pelo resultado pode afetar negativamente. Mas vale notar que esse não é o primeiro momento de definição, uma fase da carreira do Rafael. Ele já veio de duas derrotas consecutivas três vezes na carreira. Em todos esses momentos, ele venceu com as costas na parede a luta sequencial. Esse duelo rola no dia 25 de janeiro na Carolina do Norte, Estados Unidos, num card que tá bom demais pra ser um fight night, né? Além de Rafael versus Chiesa, tem a estreia do Frank Edgar com 61kg contra o Cody Sanhaiga. E na luta principal, o Júnior Cigano dos Santos contra outro wrestler também, Curtis Blades. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa próxima luta do Rafael? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.